Os ambientes religiosos só produzem gente que fica retardada pra sempre. Ontem eu tava vendo um programa com casalzinhos com síndrome de Down. Você chegou a ver esse programa? Não vi. Passou no Fantástico. Ontem? É, Fantástico de ontem tava horroroso, como quase sempre tem estado. Mas tem uma matéria, duas, às vezes três, que aproveitam. Eu gravo e vou passando assim. Fantástico tem duas horas e quinze e o meu eu assisto em meia hora. Você pega coisas pontuais. Vou, é muita bobagem. Tá ficando um programa assim coloridinho, parece sítio do pica-pau amarelo. Aquele rapaz lá, um bom menino, o Schmidt. Mas ele tinha que fazer um programa mais infantil um pouco. Perderam aquela pegada que um dia já teve e podia recuperar, mas deixa pra lá. Tinha um programinha sobre uma matéria sobre crianças adultos com síndrome de Down namorando. Olha, nenhum deles tem um problema do nosso amigo aqui. Resolveriam esse problema tranquilamente. Porque a síndrome de Down debilita infinitamente menos o raciocínio desses meninos do que a religião faz com esses aqui. Com esses homens. São pessoas que não sofrem de nenhuma excepcionalidade. Tem uma síndrome. Mas sofrem de síndrome de não raciocínio. Síndrome de paralisia mental, não é cerebral. Síndrome de tetraplegia psicológica. São pessoas que entraram nesse estado. Então, amigo, meu melhor remédio pra você é vá lá no meu site e leia o todo. Se você tiver a garra, a macheza de entrar no caiofab.net e lê aquilo ali, tudinho, carta por carta, reflexão por reflexão, artigo por artigo, eu te garanto, sai um homem do lado de lá. Agora, antes disso, tem um menino que não dá nem pra aconselhar. E daqui a 10 anos, tá com a mesma questão, não vai crescer. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. O canal é você.